E tá rolando aí, desde o último jogo, uma treta, porque a senhora CBF demorou quase uma semana pra divulgar o áudio do VAR de Fluminense e São Paulo. E o São Paulo estuda seriamente ir pra um pedido de anulação desse jogo por erro de direito, que é comprovado no vídeo e agora com áudio também. E aí eu queria trazer essa discussão aqui, né, Marcão? Porque vocês falaram lá no Estádio 97 também bastante, né, Energia, de que talvez o timing, né, o tempo pra pedir essa anulação talvez tenha sido errado, já devia ter feito antes e tal, que corre-se o risco do São Paulo não conseguir mais também nem protocolar o pedido, né? Exato, eu recebi uma mensagem hoje de um rapaz aí que é ouvinte do programa e trabalha na CBF, então ele mandou aqui, ó, Boa tarde, só pra informar, Fluminense vs São Paulo, anulação da partida. O São Paulo só poderia pedir a anulação da partida após 48 horas do jogo pós-súmula, e só pediu a anulação após ouvir o áudio do VAR. Perderam o prazo legal da Justiça Desportiva, abraços. Então, Perrone, é o seguinte, o São Paulo poderia em 48 horas ter protocolado esse pedido da anulação, mesmo sem, de repente, ter anexado o áudio do VAR. Se isso poderia ser colocado dentro do processo posteriormente, eu também não sei informar. Mas, a princípio, o São Paulo poderia ter, sim, feito esse pedido da anulação do jogo, mesmo se a CBF ainda ter divulgado o áudio do VAR. Agora, cabe entender se o São Paulo vai tentar realmente ficar dentro da esfera desportiva, ou se numa dessas, se realmente acontecer de se sentir prejudicado, tentar algo na justiça comum. A gente sabe que é complicado, a FIFA pode intervir nesse tipo de coisa, pode ter punição. Mas, o negócio é o seguinte, galera, mesmo que haja retaliação, mesmo por parte da CBF, cara, se o São Paulo tá fazendo o correto, então que se faça o pedido ali da anulação, e que sofra represálias, enfim, o que quer que seja. Mas, cara, tá fazendo o correto. Eu acho que o torcedor brasileiro, não só o torcedor do São Paulo, já tá de saco cheio dessa arbitragem incompetente. Vamos citar aqui o tal do Zanovelli, que foi ele que apitou o jogo do Fluminense. É incompetente e, ao mesmo tempo, é arrogante. Porque o cara é chamado no VAR pra poder corrigir aquela besteira que ele fez, de não ter apitado a falta. O Thiago Silva pôs a mão na bola, ele sabe que ele não apitou. E aí, mesmo no áudio que ele coloca ali dentro do VAR, ele se contradiz. Então, dentro desse cenário aí, pra mim, ele erra duas vezes, por não ter apitado a falta lá e ter dado a sequência no lance, e depois por ter ido até o VAR e não corrigir a falha dele. Então, cabe sim, aí na minha opinião, por parte do São Paulo, essa anulação da partida aí, Perrone. É, perfeito. O que eu acho é o seguinte, por que o áudio do VAR, ele demorou pra sair? Porque todos os áudios de lances polêmicos do Campeonato Brasileiro, eles são expostos dois dias depois. Qual foi a intenção da CBF em atrasar esse áudio? É pra o São Paulo não ter tempo hábil de fazer alguma coisa, entendeu? Porque assim, eu entendo a visão de protocolar e depois anexar. Eu entendo isso. Só que a gente não tinha a certeza absoluta do erro de direito. Eu, por exemplo, eu tava no Maracanã, e pra mim, que tava no estádio, eu imaginei que foi marcada a falta. Eu não imaginei que foi dada a vantagem. Só depois que a gente teve essa discussão nos canais esportivos. E aí, você não tem essa certeza pra você... Imagina você protocolar um ofício de indignação, de alguma coisa muito grave, e o áudio não te dá essa certeza. Então, eu acho que é por isso que a CBF atrasou. Porque a CBF, ela não quis... Ela quis tentar dar um pouco de panos quentes aí, ou então, até por má intenção, não deixar o São Paulo protocolar isso depois do fato consumado, vamos dizer assim. Porque o áudio aí, Perrone, pra mim é um detalhe importante, obviamente, é mais uma prova que o São Paulo tem a seu favor, mas eu acho que só a imagem, Perrone. O juiz já faz o movimento de tipo, segue o jogo. A hora que o Thiago Silva, ele entende que o cara apitou, ou imaginou que o cara apitou, ele vai e põe a mão na bola, cara, ali configura a falta pró-São Paulo. Então, por mais que não haja aí, de repente, o áudio ainda do VAR, enfim, mas eu acho que só com a imagem da partida, o São Paulo já tinha totais condições de pedir essa anulação. Como a gente tava explicando aqui, o Perrone falou a respeito do erro de direito, são dois tipos de erro aí, galera. Ter o erro de fato, que é um erro de interpretação, imagina aquele lance que originou a jogada, aquele lançamento pro Caleri, que ele disputa a bola com o Thiago Santos. Ali, o juiz, ele marcando falta pra um ou pra outro, você pode discutir, ah, mas foi falta do Caleri, ah, mas foi falta do Thiago Santos. Isso é um erro de interpretação, é um erro de fato. O erro de direito significa quando o cara, ele não consegue colocar ali em prática o que diz a regra. Ele infringe a regra. Exato. É isso. Então, o Thiago Silva, quando ele põe a mão na bola, sem o juiz ter apitado a falta, ele tá cometendo uma falta. E aí o juiz ignorar esse fato e dar um gol legal do Fluminense, tá aí constatado o erro de direito. Então, por isso que eu falo, Perrone, apesar do São Paulo ter sim, na minha opinião, que pedir realmente a conversa do VAR ali, o que quer que seja, pra anexar no processo, mas eu acho que só com a imagem do jogo ali já era uma prova cabal do erro de direito. Você não acha, Senna? Então, é. Eu tava acompanhando o chat aqui, porque a galera tá meio dividida. Tem uma galera aqui que acha que tem que pedir anulação pra fazer o barulho, pra chamar atenção pro erro, e tem uma galera que acha que não, porque, ah, meu, já foi, deixa quieto, e, pô, você vai criar uma treta que não merece. Eu acho que tem que fazer o barulho. Eu acho que tem que ir pra cima. Porque não é a primeira vez que o São Paulo é prejudicado. Claro, todos os times são prejudicados, erram pra todos. Mas esse aqui é muito descarado. É o Rio Cabal, né, mano? É muito. Nem que seja pra esse juiz não apitar mais nada no campeonato. Pelo menos isso. Porque é má fé isso aí. É. É má fé. Ele ouviu duas, três vezes do VAR, por isso que eu tô insistindo nessa história do áudio. Ele ouviu duas, três vezes do VAR que o jogador pôs a mão na bola, o Thiago Silva, em questão. Isso. E ele ignorou o VAR, falou que deu vantagem e que foi gol legal. Entendeu? Então, isso aí tem que ir pra cima mesmo, Senna concordo. Mas, ó, primeiro, ir pra cima da CBF num jogo contra o Fluminense, dificilmente vai dar em alguma coisa. Porém, os torcedores do São Paulo ficam honrados com a atitude da diretoria de resolver ir pra cima num lance desse. Eu acho que tem que ir, porque, assim, também acredito que não vão anular. Não vão anular o jogo, vai ficar por isso mesmo. Mas é como o Peirone falou, nem que seja pra vetar esse árbitro, porque é o mesmo que expulsa o Zubeldia quando o Zubeldia e o Wagner Mancini invadem o campo contra o Reais. Ele é ruim pra todo mundo. Ele é péssimo. Ele é ruim pra todo mundo. Esse cara não pode apitar. Então, esse cara não pode apitar. É igual aconteceu no Paulista, lá no São Paulo e Palmeiras e tal, que os caras fizeram a Daiane Muniz no VAR e o Candansan, né? Estragaram o Clássico e eles são premiados pra apitar as finais do campeonato. O cara não pode cair pra cima. O cara não pode ser premiado. Então, esse árbitro aqui, ele tem que ser banido. Até ele aprender a apitar. Suspenso, até aprender a apitar. Vai se reciclar na série C, D, sabe? Vai aprender. Alguma coisa tem que ser feita pra punir, pra que outro árbitro, que quando faça um erro igual, intencional ou não intencional, o cara pense duas vezes na hora de revisar um lance, que ele fala assim, mano, eu tenho que olhar com revisão, porque vi o que aconteceu com o cara lá, pra não acontecer comigo. Então, tem que ter alguma coisa. Eu entendo quem fala assim, não, já era, não adianta, não precisa fazer. eu acho que pro jogo ser anulado, dificilmente vai ser. Não vai. Mas nem que seja pra punir esse árbitro, pra servir de exemplo, tem que acontecer alguma coisa. Não dá pra ficar por isso. E outra coisa, rapaziada, a respeito de quem tá falando aí que, ah, mas não vai perder tempo com isso, porque não vai valer a pena. Vai valer a pena sim. Imagina que o São Paulo não ganha a Copa do Brasil a Libertadores, e por causa de três pontos ou um ponto que seja, o São Paulo fica fora da próxima edição. Porque quando a gente fala de disputar a próxima Libertadores, pode acontecer. Ou vencendo a própria Libertadores, ou a Copa do Brasil, ou ficando no G4, barra G6, do Campeonato Brasileiro. Acho que vai dar G6, porque tem bastante chance de um brasileiro ganhar Libertadores. São Paulo. É, sim. São Paulo vai ganhar. E também tem bastante chance de, por exemplo, do Flamengo, que é um dos primeiros, ser campeão da Copa do Brasil. Entendeu? Algum time que tá na frente do São Paulo. Mas aí já pega uma pré-Libertadores, o G4 vai direto. Sim, sim. O quinto e o sexto é uma pré. A minha opinião é o seguinte. Copa do Brasil e Libertadores, a gente vai brigar. Só que não é obrigação. Obrigação é estar na Libertadores do ano que vem. Isso, pra mim, é obrigação do ano. Não ganhar. Porque ganhar, você depende dos outros. Você depende do momento, etc. Mas é o que você falou. Por dois, três pontos, a gente pode ficar de fora. Você perde dinheiro, perde vaga, um monte de coisa, né? Deixa eu ler umas mensagens aqui da galera também. O Gustavo manda outra aqui. O Gustavo manda outra aqui.